Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você, com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a igreja orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas. Porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Eu repito, 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Deus, confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Preciosíssimo sangue, eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus, no Horto das Oliveiras, no Getsemane, dizendo, minha alma está numa tristeza mortal. É chegada a hora, contemplemos Jesus, minha alma está numa tristeza mortal. Pai, seja feita a tua vontade, Pai, seja feita a tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual. Que não conseguem levar uma vida devotada a Deus, nas enfermidades espirituais. Diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique, hoje, o que está forte em mim, do homem velho, que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus nessa hora da misericórdia no terço das santas chagas, contemplemos coloquemos diante de nós como contemplação Jesus carrega a cruz Jesus caminha para o calvário qual é a cruz que carrega hoje você, eu qual é a cruz que carregamos agora hoje, se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso hoje, qual é a cruz diga pro Senhor e de modo particular, nesse segundo mistério das santas chagas neste terço rezemos pelos idosos rezemos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas pelos méritos de vossas santas chagas nessa hora da misericórdia nessa hora da misericórdia nesse terço das santas chagas vivendo os frutos da redenção estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida Jesus é crucificado crucificado para nos redimir colocado na cruz para nossa salvação carregou sobre ele os nossos pecados queridos filhos e filhas contemplemos essa hora bendita e de modo particular rezemos pelos governantes ei estou falando com você pense no seu governante local comece pelo seu chefe pelos governantes da cidade do estado do Brasil e os que mandam no mundo para que governem com justiça nesta intenção contemplando Jesus pregado na cruz rezemos na hora da misericórdia no terço das santas chagas o terceiro mistério eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Obrigado, Senhor, por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. Que olha para a sua mãe e diz, Mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus. Porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá este último tesouro, o Teu testamento. Nos deu Tua mãe por nossa mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção, agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Rezemos, nesta intenção, o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, na Hora da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas Nessa hora da misericórdia, no texto das Santas Chagas Somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé Por excelência, o ato da redenção Jesus morre na cruz O véu do templo se abre do alto abaixo Jesus morre na cruz Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção Obrigado Senhor Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo E como intenção Coloquemos todos os que são vítimas de violência No mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa E nesse ato maior da redenção Qual a intenção? Coloque agora Pare um pouquinho como eu Pense hoje, agora, sua intenção Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Como é bom rezar como família E felizes somos nós Que temos um ao outro Para colocar as nossas preces Eu sempre digo Rezem por mim E por toda a obra Mas da mesma forma Eu digo Mande as suas intenções Que o que queremos fazer É Sermos intercessores diante de Deus Por tantos necessitados Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Sua intenção é muito bem-vinda Acredite Acredite Juntos As Santas Chagas Dar um aconselhamento Ler um testemunho E abençoá-los É um rápido intervalo Volte comigo Chame um amigo, uma amiga Voltamos já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Queridos filhos e filhas Quarto dia da novena Que novena Que a gente Que a gente Que a gente risca Que a gente risca e guarda Por exemplo Diretor Manda alguém vir aqui Por favor Dá um zoom ali Página 56 Eu convido Olha aqui Olha a palavra Toca o sino sacristão Expulsai de mim Todas as forças malignas Destruías para que eu possa estar bem E fazer o bem Expulsai de mim os malefícios Bruxarias Magia negra Missas negras Feitiços Ataduras Maldições Pragas Infestação diabólica Todo tipo de mal Pecado Inveja E perfidia Amém Reze Páginas 56 E 57 Batalha espiritual Afastai Todos esses males Temos que pedir A palavra de Deus Nos leva ao Salmo 37 Do versículo 1 a 5 Não te irrites Por causa dos maus Nem tenha inveja Dos injustos Eles são como erva Secam depressa Murcham logo Como a relva Confie em Javé Pratique o bem E viva tranquilo Glória ao Pai O Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Você escutou? Preciso repetir? Precisa desenhar? Não né? Não inveje Não se irrite Não se irrite Não se irrite Os maus secam de pressa Mas o mais importante Confie no Senhor Pratique o bem Viva tranquilo Eu quero agradecer Os nossos colaboradores Do Rio Grande do Sul Eu estou impressionado Gente Como o pessoal acompanha lá Queria descobrir porquê Alguém me explica depois Como eles acompanham Deve ser o Facebook Lembrando que agora tem o canal Do Youtube Padre Regional do Manzotti O oficial Tá bom? Sempre novidades Daiele Fernanda da Silva Silveira de Melo De Herveiras Rio Grande do Sul Se tornou associada Francisco Comesta Cosme Taveira Aracoiaba Isso se hará Da campanha Nossa Senhora do Carmo São José Providenciai Nossa Senhora do Carmo Nossa Madrinha Agora Gostaria que você entendesse Você pode ir pelo site Você pode ir pela plataforma Do telefone 0 operadora 41 3221 No dígito 1 Você se torna associado No 2 Você deixa o seu testemunho Como este Meu nome é Regina Eu moro no Rio de Janeiro E eu quero deixar O meu testemunho aqui Há dois anos Meu marido estava lutando Para se aposentar No dia 24 de janeiro Eu comecei uma novena Das Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo E hoje Nessa data Ele ligou E soube Que a aposentadoria dele Ele foi liberada Eu quero deixar Esse testemunho E dizer o que eu sempre quis dizer Graças alcançada É graça testemunhada Obrigada Pelas Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Sua benção Pai Deus abençoe Minha filha Toca ao sino sacristão Uma graça recebida Muito obrigado Regina do Rio de Janeiro Que acompanha lá Pessoal Eu gostaria de lembrar Que agora Você pode acompanhar Também Pelo aplicativo A Rádio Evangelizar E pelo Facebook Tá bom Acompanhe Eu gostaria de ler Para você Esse testemunho Que nos veio Ah não Lê não Vamos usar a tecnologia Vamos pelo WhatsApp Que é isso gente Hoje Estou muito feliz Hoje consegui esse emprego Aos 49 anos Estou com 8 meses Nesse emprego Consegui com fé em Deus As pessoas dizem Que as portas de emprego Fecham para as pessoas Com 40 Mas isso não Não me desanimou Louvado seja a Deus Tá bom Tá bom Aqui tá muito baixinho Quando você se fala A gente Fala pra fora Homem Você vai dar um testemunho Solta lá a foto dele Louvado seja a Deus Não quero desmerecer não Jorge Luiz Nogueira Obrigado por ter feito isso Mas fale alto Gente A gente quer que todo mundo Ele disse As portas se fecham Mas ele se abriu Nas santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Vamos à novena Querido povo de Deus Vamos rezar Porque de joelho dobrado Deus se inclina Para nos ouvir Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossas santas chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias e necessidades Em vossa santa chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor a mim E meus familiares Protegendo-nos do mal Diga qual é o mal Você viu que a oração Que eu fiz hoje né O mal se manifesta Mas Deus é mais Com certeza Senhor Ao mostrar Vossas santas chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar Em vossas santas chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Se criou o hábito De pegar a foto Colocar um recipiente Com água Você criou o hábito De colocar os remédios O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nessa casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Até amanhã O Senhor vos abençoe O Senhor vos abençoe O Senhor vos abençoe E vos abençoe O Senhor vos abençoe Obrigado.